E a dançarina Thaís Carla é uma dessas mulheres empoderadas, que não seguem os padrões impostos, mas, infelizmente, ela tem que lidar com o preconceito dos outros, como contou em um desabafo na internet. Thaís Carla é conhecida como uma dançarina versátil. Ela se apresenta com a cantora Anitta, era um sucesso no programa Legendários e até já participou de um quadro aqui no Hoje em Dia. Apesar da autoestima, ela se abalou com tantos ataques sofridos em apenas um dia. Hoje, como qualquer outro dia, fui bem violentada no meio da rua, mas hoje parecia que estava pior, sabe? Um cara passando, vendendo abacaxi, falou assim, abacaxi, abacaxi, 5x2, pode comer à vontade, porque emagrece. Isso no microfone, que delícia, escutou a senhora? Só tinha eu na rua. Depois, eu fui pegar um dinheiro e uma senhora virou para mim e falou assim, você não gostaria de emagrecer? Você está abrindo um vaga no SUS? É, eu falei assim, não, moça, eu estou muito bem. Ela é impossível ser feliz de gorda, meu amor, impossível. Assim mesmo, você sabe com ódio. Como não bastasse, ela foi alvo de preconceito mais uma vez no ônibus. Um senhor sentado do meu lado começou a me apertar, me apertar. Eu falei assim, eu estou incomodado? Aí, ele, se você fosse mais magra, eu não estaria te apertando, né? Tipo assim. A dançarina se emocionou ao questionar sobre o problema. Meu Deus, gente, aonde vamos parar com esse nosso preconceito? Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.